O que é o artigo 5º da sua Constituição? O que é o artigo 5º da sua Constituição? O que é o artigo 5º da sua Constituição? Então, quando o inciso 22 vem e repete isso, está só chovendo no molhado. Aí foi só para reforçar a ideia lá do capte do artigo 5º. Novidade mesmo, a rigor, nós temos no inciso seguinte, no inciso 23. Olha o que diz o inciso 23. A propriedade atenderá a sua função social. Ah, bom. Aí agora aqui, falar de função social da propriedade, agora nós temos uma novidade. O artigo 5º da Constituição só disse que você tinha inviolável o seu direito à propriedade, mas não falou nada sobre função social. Isso só não é uma novidade maior para você, porque quando nós discutimos os princípios fundamentais, aí nós vimos que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil era o do valor social, tanto do trabalho como da livre iniciativa. E não há livre iniciativa sem propriedade. Portanto, é razoável se imaginar agora no artigo 5º que a propriedade tem que cumprir, tem que atender a uma função social. Olha só, hein? O princípio da igualdade e o princípio da isonomia. Toda e qualquer propriedade tem que atender função social. Sem exceção. Essa igualdade entre a propriedade rural e a propriedade urbana é uma igualdade que decorre da lei, uma igualdade formal. Cadê a igualdade material nisso? Tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Tanto a propriedade rural como também a propriedade urbana devem atender a função social. Ocorre que os critérios da função social no campo são diferentes dos critérios da função social na cidade. Vamos entender melhor essa história? Olha aqui no quadro comigo. Função social. Função social na cidade. Portanto, aqui eu estou falando de uma propriedade urbana. Numa cidade, eu digo que a propriedade cumpre a sua função social quando ela está ajustada às diretrizes de ordenamento daquela cidade. Essas diretrizes expressas no plano diretor. Vamos com calma então? Olha só. O plano diretor é o documento aprovado pela Câmara Municipal e que expressa qual é o planejamento do desenvolvimento urbano daquela cidade. Como é que a cidade planeja a utilização, a ocupação do seu território, o seu desenvolvimento? Muito bem. Quando uma propriedade urbana está ajustada ao planejamento de desenvolvimento urbano da cidade, aí ok, ela cumpre a sua função social. Se não, aí ela fere aquele inciso 23 do artigo 5º da Constituição, porque não cumpre a sua função social. Vamos ver aqui um exemplo mais prático. A maioria das cidades brasileiras, ela cresceu sem planejamento. Nós temos poucas cidades planejadas no Brasil. Então vamos pegar o exemplo de Brasília. Brasília é uma cidade planejada. Então em Brasília você tem quadras residenciais e tem quadras comerciais. Imagine que você tem uma residência numa quadra comercial. Essa residência localizada numa quadra que é comercial, ela vai de encontro, ela fere frontalmente o planejamento que Brasília faz do seu desenvolvimento urbano. Aí eu digo que essa propriedade não cumpre função social. Está fechado então? Olha, os critérios dessa função social aqui nas cidades, você encontra lá no artigo 182 da sua Constituição. Artigo 182, parágrafo 2º, aí você tem lá os critérios da função social na cidade. No campo é um pouco diferente, olha só. A propriedade rural, ela também tem que cumprir função social. Só que aí os critérios são diferentes. Tratar os iguais como iguais e tratar os desiguais como desiguais. Nunca se esqueça disso. Eu digo que uma propriedade rural cumpre função social quando ela atende simultaneamente a quatro critérios, a quatro requisitos que estão lá no artigo 187 da sua Constituição. Aí lá vai estar dito o seguinte, olha, a propriedade rural, ela cumpre função social quando simultaneamente ela é produtiva, mas ela respeita a legislação trabalhista, a legislação ambiental do país e promove o bem-estar, não só do seu proprietário, mas também daqueles que exercem atividade produtiva, daqueles que trabalham nesta propriedade rural. Então são quatro os critérios. Ser produtiva, respeitar o meio ambiente, a legislação trabalhista e o bem-estar. Preste muita atenção porque aqui eu não estou dizendo que a propriedade rural cumpre função social quando atende a maioria desses critérios, não. ou cumpre todos os critérios ou não cumpre função social. Não é atender a maioria deles, não é atender um dos quatro, tem que atender simultaneamente aos quatro critérios. Só assim eu digo que a propriedade rural cumpre função social. Como é que ficamos combinados então? Olha aqui para o quadro, está aqui. É garantido o direito de propriedade. Agora, a sua propriedade tem que atender a função social. Se ela é uma propriedade urbana, ela tem que estar ajustada ao plano de desenvolvimento urbano da cidade, expresso no plano diretor. Se é uma propriedade rural, ela tem que simultaneamente atender às exigências que a lei impõe quanto à produtividade, o respeito à legislação ambiental, à legislação trabalhista e ao bem-estar não só do proprietário, mas também daqueles que exercem atividade produtiva nessa propriedade rural. Tudo bem então? Olha só, a partir do inciso 24, tanto no 24 como no 25, nós temos dois exemplos de intervenção do Estado na propriedade privada. Lembre que nenhum direito é absoluto, nem mesmo os direitos e garantias fundamentais. Não existem direitos absolutos. A desapropriação e a requisição são, portanto, dois exemplos de relativização do seu direito à propriedade. Na verdade, da inviolabilidade do direito à propriedade. Vamos dar uma olhada então? De olho no quadro, olha só. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou ainda desapropriação por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Vamos por partes então, viu gente? Olha só. Primeira coisa que eu quero considerar com você é essa lei aqui. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Aí eu já quero que você saiba que essa lei aqui é uma lei federal. Pronto. E aí nas suas anotações você registra o seguinte, olha. Só a União pode legislar sobre desapropriação. Só a União legisla sobre desapropriação. Essa lei que estabelece o procedimento de desapropriação é uma legislação federal. Competência legislativa privativa da União. Você vai encontrar isso lá no artigo 22 da sua Constituição. O artigo 22 estabelece o que é que cabe apenas à União legislar. E dentre os vários itens você vai encontrar a desapropriação. Agora olha o cuidado, viu? Olha a casca de banana. Só a União legisla sobre desapropriação. No entanto, todas as unidades político-administrativas podem desapropriar. A União pode desapropriar alguém, o Estado, o município, o Distrito Federal. Você já deve ter aí mil e um exemplos na cabeça da prefeitura da sua cidade realizando uma desapropriação. Do governo do seu Estado realizando uma desapropriação. Muitas desapropriações estão acontecendo nos estados e nos municípios que serão subsedes da Copa do Mundo de 2014, por exemplo. Então você pode ter uma desapropriação realizada pela prefeitura. Pode ter uma desapropriação realizada pelo governo do Estado, pelo governo do Distrito Federal. Uma desapropriação realizada pela União. Agora, legislar sobre esta matéria? Aí não. Legislar sobre isso é competência única e exclusivamente da União. Olha o detalhe sobre essa legislação ainda. Agora, o parágrafo único do artigo 22 da Constituição diz o seguinte, que se a União quiser, se a União quiser, ela não é obrigada a isso, tá certo? Se a União quiser, por meio de lei complementar, ela pode permitir aos estados, e aí consequentemente ao Distrito Federal, ela pode permitir aos estados legislar sobre questões específicas acerca das matérias relacionadas no artigo 22. Portanto, lei complementar federal pode autorizar os estados e, consequentemente, o Distrito Federal a legislar sobre este tema, a legislar sobre desapropriação. Mas, em princípio, isso aqui é tema de legislação federal. Se aparece na sua prova uma questão como aquela, né? Compete privativamente à União legislar sobre. E nas alternativas, você encontrar desapropriação, não tenha dúvida, crave lá que essa é a resposta correta. Então, só a União legisla sobre desapropriação, muito embora tanto ela, quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios possam realizar desapropriações. Aí olha para o quadro. O que é, Fernando, o que leva a administração pública, o que é que leva o Estado, seja através da União, do Distrito Federal, de um Estado-membro, do município, o que é que leva o poder público a desapropriar. Quais são as razões de uma desapropriação? Está aqui, ó. A necessidade pública, a utilidade pública ou ainda o interesse social. São essas as três razões que levam o poder público a desapropriar alguém. Três motivos, então. Me acompanha aqui no quadro, ó. Vamos construir aqui. Um outro gráfico que explique melhor isso. Nós estamos conversando sobre a desapropriação. E eu estou dizendo para você que três são as razões da desapropriação. Eu estou falando de desapropriar em razão de uma necessidade. Ou de desapropriar em razão de uma utilidade. Qual é a diferença entre aquilo que é necessário e aquilo que é útil? Aquilo que é útil é importante, mas não é imprescindível. Aquilo que é necessário, sim, é indispensável, é imprescindível. Fernando, eu não captei a mensagem ainda. Quando o poder público, para prestar um serviço ou para realizar uma obra, precisar da sua propriedade, quando para ele não te desapropriar significa tornar inviável a prestação do serviço ou então a construção da obra, significa que a desapropriação é uma necessidade. Quando sem a desapropriação fica inviável ao poder público realizar a obra ou prestar o serviço, aquela desapropriação é indispensável. Aquela desapropriação é necessária, necessária, imprescindível. É uma desapropriação por necessidade pública. Veja, se a administração até conseguir realizar a obra, até conseguir prestar o serviço sem te desapropriar, no entanto, te desapropriando ela consegue realizar melhor, aí é porque a tua propriedade é útil aos fins da administração pública. Veja bem, eu não precisaria da sua propriedade para construir a obra ou para prestar o serviço. Ocorre que com a sua propriedade desapropriada, eu faço isso melhor. Então, pelo princípio da eficiência, você será desapropriado por uma utilidade, não é por uma necessidade, por uma utilidade pública. Fernando, qual é a diferença? A diferença é zero, nenhuma. A diferença prática entre as duas é zero, é nenhuma. Porque tanto a necessidade como a utilidade pública, olha o que eu vou lhe dizer, podem desapropriar uma propriedade que cumpre função social. Como é, Fernando? Quer dizer que mesmo que a propriedade, ela cumpra a sua função social, ela pode ser desapropriada, sem dúvida. Mesmo cumprindo função social, uma propriedade pode ser desapropriada, não resta a menor dúvida. Por que isso? Por conta da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Você pode ser proprietário, a sua propriedade é inviolável, a Constituição exige que a sua propriedade cumpra função social, a sua propriedade atende a esta função social, ocorre que existe uma necessidade pública, ou a uma utilidade pública na sua desapropriação. E dessa forma, o seu direito individual não pode se sobrepor ao interesse público. Existe supremacia do interesse público sobre as liberdades, sobre os direitos, sobre as garantias individuais. Por isso, mesmo que cumpra função social, a propriedade pode sim ser objeto de desapropriação. Cuidado, isso é uma questão boa em prova, viu? Por exemplo, a prova lhe perguntar se uma propriedade que cumpre função social pode ser desapropriada. Pode, pode sim ser desapropriada. Nesse caso aqui, olha, a desapropriação, ela vai ser sempre em dinheiro. Olha o que eu estou dizendo, sempre em dinheiro. Fernando, não é isso que diz a Constituição, não. A Constituição está dizendo que a desapropriação vai se dar mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Mas olha aqui, olha, ela está ressalvando alguns casos previstos na Constituição. Então, não é sempre que a desapropriação se faz em dinheiro. É verdade, eu não estou dizendo que a desapropriação vai ser sempre em dinheiro. Eu estou dizendo que vai ser sempre em dinheiro a desapropriação por necessidade pública. Aqui não há possibilidade de alguém que tem uma propriedade que cumpre função social ser desapropriado de outra forma que não seja através de dinheiro. A indenização paga aos proprietários que cumprem função social e tem a sua propriedade desapropriada em razão de uma necessidade ou de uma utilidade pública, essa indenização será paga em dinheiro. Fernando, qual é o outro caso? O outro caso é de uma desapropriação que não se dá nem por necessidade e nem por utilidade pública. é aquela desapropriação que nós temos, olha só, por interesse social. Olha o que acontece na desapropriação por interesse social. Aqui, a propriedade não cumpre. Não cumpre a função social. Olha que curioso isso daqui, está certo? Porque pode ser que não haja necessidade e nem utilidade pública que motive essa desapropriação. Em resumo, aquela propriedade, a União, o Estado, o Município, o Distrito Federal, enfim, o ente que desapropria, em princípio não queria nada com a sua propriedade. Não ia realizar nenhuma obra, não ia prestar nenhum serviço. A tua propriedade nem era necessária e nem era útil aos fins da administração pública. No entanto, você não atende à função social. E o que é que a Constituição determinou? Que você podia ser proprietário, mas que a propriedade atenderia à função social. Portanto, olhe no quadro. Existe um interesse social na função que a propriedade deve cumprir. Se você não é capaz de garantir função social à sua propriedade, não pode ser proprietário. Você será desapropriado. E aqui, tome cuidado. Alguns autores chamam isso daqui de desapropriação sanção. É uma desapropriação que, portanto, pune o proprietário que não conseguiu assegurar função social à sua propriedade. Por não atender à função social, é que essa criatura estará sendo desapropriada. Tudo bem, então? Se é uma desapropriação sanção, se eu quero punir aquele que não conseguiu cumprir a função social, vai ter indenização, vai ter indenização. Mas essa indenização não será paga em dinheiro. Essa indenização será paga em títulos da dívida pública. Está aqui. Em títulos da dívida pública. Títulos da dívida urbana, se eu estiver desapropriando uma propriedade urbana. Títulos da dívida agrária, se eu estiver desapropriando uma propriedade rural, né? PDU, título da dívida urbana. E TDA, título da dívida agrária. Preste muita atenção para você entender o caráter punitivo aqui dessa história, certo? Imagina que a criatura tem uma propriedade localizada em solo urbano. Uma propriedade que é não edificada, ou se é edificada, ela é não utilizada, ou se é utilizada, ela é subutilizada. Então, eu tenho um imóvel localizado em solo urbano, não edificado, não utilizado ou subutilizado. Essa área em que ele está localizado é contemplada pelo plano diretor. Portanto, acabei de dar todas as pistas para você de que essa propriedade urbana não cumpre função social. Aí o que é que o poder público municipal pode fazer? O poder público municipal vai, primeiro, exigir, portanto compulsoriamente exigir, a edificação desse espaço urbano. Vamos mandar você murar esse terreno, construir uma calçada, qualquer coisa que o valha, tá certo? Ou o parcelamento desse solo urbano, para que outras pessoas possam se apropriar disso e cumprir a função social. Ou então eu utilizo o IPTU progressivo. Olha, preste atenção no que eu estou dizendo. Você pode usar o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, como objetivo que é extrafiscal. O objetivo fiscal é, bom, trazer dinheiro para o cofre público, tá certo? O objetivo extrafiscal, garantir a função social da propriedade. Porque é aquele proprietário de um solo urbano que não cumpre função social, vai ter o IPTU dele lá em cima. E se ele vai pagar cheio de IPTU, no ano que vem ele vai pagar muito mais de IPTU, até que fique insustentável para ele. Fique melhor para ele garantir a função social daquela propriedade. Se nada disso dá certo, gente, aí você parte para a Força Bruta e desapropria, é esse que foi incapaz de atender a função social da propriedade. Essa desapropriação é paga em títulos resgatáveis em 10 anos. Não vai resgatar o título todo ali na boca do caixa, não. É passar 10 anos resgatando os títulos, parcelas anuais e sucessivas. Se a propriedade é rural, você vai resgatar esses títulos em 20 anos. Em 10, não. Em 20 anos. E mais, no caso da propriedade rural, você só começa a resgatar os títulos a partir do segundo ano de emissão. Então é assim, os títulos foram emitidos esse ano, 2011. Eu só começo a resgatar em 2013. E tenho 20 anos para resgatar esses títulos. Você quer me dizer que isso não é uma punição? É. Para mim não deveria nem ter indenização, está certo? Mas a Constituição diz que toda e qualquer desapropriação tem, sim, indenização. Indenização justa e prévia. Pode ser em dinheiro, olha no quadro. Em dinheiro nos casos de necessidade ou utilidade pública. Ou em títulos da dívida, se eu estou falando da desapropriação por interesse social. Preste muita atenção nessa afirmação que eu estou fazendo, viu? Toda e qualquer desapropriação. Só se faz mediante justa e prévia indenização. Todas. Seja por necessidade, por utilidade pública ou por interesse social. Não existe desapropriação sem indenização. Não existe. Agora, essa indenização pode ser em dinheiro, o que é a regra geral, e pode ser em títulos da dívida pública. Por que eu estou dizendo que a indenização em dinheiro é a regra geral? É bom, pelo pressuposto da boa fé, né? Eu parto do princípio de que as propriedades atendem, elas cumprem a função social. Se não atender, portanto, se uma condição é uma exceção, se não atender, eu vou desapropriar por interesse social e aí a indenização vai ser em títulos. Mas a regra geral é que a indenização seja paga em dinheiro. Olha aqui o conceito de desapropriação. Eu estou falando de um procedimento através do qual a administração, ela torna pública a propriedade que originalmente era particular, mediante justa e prévia indenização. É isso uma desapropriação. Última observação importante sobre isso, olha aqui no quadro, olha, desapropriar por esta razão, desapropriar por necessidade ou utilidade pública, todo mundo pode, todo mundo pode. Lembre que desapropriar por isso daqui pode haver uma desapropriação federal, uma desapropriação da União, uma desapropriação do Estado-membro, uma desapropriação do Distrito Federal, uma desapropriação do município. Está aqui. Todo mundo aí pode desapropriar. Lembre apenas que a base disso é uma legislação federal. A União, o Estado, o DF, o município podem desapropriar, mas sempre com base em lei federal. Se a União quiser, pode autorizar, mediante lei complementar, que os Estados legislem sobre questões específicas da desapropriação. Mas a legislação sobre este procedimento é uma legislação federal. Agora, olha aqui esse detalhe. Quando eu tenho uma desapropriação que não é nem por necessidade e nem por utilidade pública, eu tenho uma desapropriação que é por interesse social, só quem pode realizar essa desapropriação é a União ou o município. Os Estados não podem desapropriar por interesse social. A União vai realizar essa desapropriação se quem não cumpre a função social é uma propriedade rural. O município vai desapropriar por interesse social se quem não cumpre a função social é uma propriedade urbana. Então é assim. Eu tenho a propriedade urbana que não cumpre função social. Eu posso, então, mediante justa e prévia indenização em títulos da dívida pública, ser desapropriado por interesse social. Por quem? Ora, se a minha propriedade é urbana, a minha desapropriação será feita pelo município. Se a minha propriedade é rural, eu serei desapropriado pela União. A União desapropria por interesse social as propriedades rurais. O município desapropria por interesse social a propriedade urbana. Cuidado, porque o Distrito Federal tem uma competência híbrida. Como não tem municípios, o Distrito Federal acumula competência de Estado e de município. Então, uma propriedade urbana localizada no Distrito Federal e que não atenda à sua função social pode ser desapropriada por interesse social pelo DF. Então, só os Estados mesmo, viu? Só o Estado não pode desapropriar por interesse social. Mas a regra é que interesse social só possa ser, então, a União, no caso da propriedade rural, o município, no caso da propriedade urbana. Lembrando que por necessidade ou utilidade pública, todo mundo pode desapropriar. Fechado, então? Então, no nosso próximo vídeo, a gente continua discutindo propriedade, continua discutindo uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada. Só que agora a conversa não vai ser mais sobre desapropriação, e sim sobre as requisições. Até lá, pessoal! Tchau! 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 E aí